Música Muito boa noite pra você ligado no PFC, imagens ao vivo do Pacaembu, estádio Paulo Machado de Carvalho, clássico do futebol paulista no campeonato brasileiro. A galera corintiana, o Corinthians é o mandante, portanto o Corinthians, a nova casa do Corinthians, aqui o Pacaembu, o Corinthians tem espaço maior e a torcida no São Paulo, você acabou de ver, também ocupando o seu espaço aqui no Pacaembu. É uma rivalidade muito antiga, são 74 anos, há 74 anos atrás tínhamos o primeiro jogo entre São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo, tem escrita, tem tabu nesse jogo aqui no Pacaembu. Décima quinta rodada, é o segundo colocado contra o décimo quarto colocado que é o São Paulo, o Corinthians, o vice-líder, torcedora do Corinthians, demonstrando ali todo o seu amor pelo timão. E o garotinho também ali ó, são imagens bonitas pra você aqui do Pacaembu. Primeiro contato com o Carlos Sereto, o Carlos Sereto acompanha o Corinthians, boa noite Sereto. Boa noite Jota, Mano Menezes e o Ronaldo, fora de campo, nas numeradas aqui do Pacaembu. Em campo, a Dilson Batista prometeu surpresas, mas o time é o mesmo, que perdeu pro Havaí o último jogo em Florianópolis e no ataque, e Arley e Jorge Henrique. O Corinthians tentou até o último minuto a contratação de um centroavante, não conseguiu, vai até o fim do campeonato com o que tem. Novidade no banco de reservas, a presença do Souza e o de Federico nem relacionado pro banco de reservas. Destaques do São Paulo, André Hernan, boa noite. Muito boa noite pra você Sereto, Sérgio Baresi estreia em Clássicos. O interino que quer se firmar como treinador de São Paulo tem hoje reforços importantes. Rodrigo Souto, Xandão, Miranda e principalmente o Fernandão. O Fernandão que sentiu dores durante a semana, chegou a ser dúvida, mas treinou normalmente ontem e está confirmado. Três anos e meio, esse é o tempo que o São Paulo não vence o Corinthians. Será que hoje o São Paulo quebra o tabu, Jata Júnior? Torcida do São Paulo tá esperançosa, e você acompanhou a entrada do Corinthians. Esta bandeira gigante aí da torcida do Corinthians, o goleiro Júlio César. Aí o goleiro Júlio César se firmou como titular do Corinthians. É o Corinthians que tem oito vitórias, quatro empates, duas derrotas nesse campeonato brasileiro. É o vice-líder. E essa fumaça preta aí que já já vai invadir o gramado. Veja ali o Roberto Carlos, o Jorge Henrique, a criançada entrou com o time do Corinthians. Daqui a pouco vem o São Paulo também aqui para o gramado do Pacaembu. Tivemos um domingo quente aqui em São Paulo. Temperatura chegou aos 28 graus. Corinthians, que é o segundo colocado. O Corinthians está a quatro pontos do Fluminense, que é o líder. Aí o Chicão. Não dá para o Corinthians, no caso de uma vitória, alcançar o Fluminense. Mas, de qualquer maneira, está abrindo bem do quinto colocado, né, o Corinthians. O Corinthians, neste momento, tem seis pontos do quinto colocado, que é o Havaí. Veja aí o Bruno César, que é o artilheiro do campeonato. O Corinthians já se movimenta ali no gramado. O Carlos Sereto também já está se posicionando. Aí a arbitragem aqui. Pois não, Sereto? Deixa eu ver aqui o técnico, a Dilson Batista. Não, o Dilson. Não, o Corinthians vai jogar futebol. Não. O objetivo é vencer para diminuir essa diferença para o Fluminense. Mas, Dilson, alguma mudança de posicionamento? Mudança no time, a gente estava esperando, não aconteceu. Você fez um mistério aí para divulgar. Mudança no posicionamento? Pode ser, um pouquinho, alguma troca ali. O que, por exemplo? Não sei se o Noriega vai conseguir enxergar lá de cima. Ah, o Noriega enxerga rapidinho. Ele vai ver, ele é inteligente. Daqui a pouco ele percebe, ele. Tá aí, então, o abacaxi para o Nori descascar, Jota. Vou falar nele, está aqui o Maurício Noriega, comentarista aqui para o Clássico no Pacaembu. Boa noite, Noriega. E ele está enxergando muito bem. Tudo bem, Nori? Boa noite, Jota. Boa noite, amigos. É legal quando tem um desafio desse. O treinador prepara algo diferente. Um abraço para o Adilson, agradeço as palavras dele aí. E imagino que o Sérgio Bares, embora seja um treinador iniciante em times principais, já com uma carreira em categorias de base, vai pensar em alguma coisa diferente também. Nenhuma novidade, nada revolucionário. Às vezes é um detalhe, uma cobertura, uma marcação diferente. Dobrando a marcação em alguém, puxando algum jogador para fazer composição de meio campo. Mas o que eu vejo, Jota, hoje, são momentos muito distintos, momentos bem diferentes. Isso está muito claro para mim. Como time, o Corinthians já é um time resolvido. Tem o seu sistema de jogo estabelecido. É um time que passa mais confiança para a sua torcida. O São Paulo ainda não encontrou esse estágio, né? O Ricardo Gomes não conseguiu dar cara para o time. Depois eu completo que o Sérgio tem uma informação. Rapidinho, Roberto Carlos. Roberto, essa história de Tabu, ela mexe de alguma maneira com os jogadores? Existe mesmo ou é só para a gente da imprensa falar? Eu nem estava pensando mais nisso. Eu nem lembrava. Eu vi, acho que nos jornais de hoje. Mas Tabu faz parte do futebol. Nós vamos continuar com o pensamento em continuar jogando bem. Voltar o quanto antes de ser líderes. Vamos fazer um bom jogo hoje. Vamos depender um pouco também do Vasco lá no Rio de Janeiro. E aí veio o São Paulo. Os jogadores do São Paulo entram e já vão ali para perto da linha de fundo, da linha lateral. Porque a torcida do São Paulo, você está vendo aí, faz a sua carinhosa recepção para o time. Está aí o São Paulo. O São Paulo que neste momento é o 14º colocado. O São Paulo até aqui somou 17 pontos. E a zona do rebaixamento, o Grêmio tem 15. O Grêmio que é o 17º ponto. Responsabilidade aumentando cada vez mais para o time do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Veja aí o Fernandão. Começo de noite, muito gostoso aqui em São Paulo. Está bom para o torcedor, está bom para quem está trabalhando, para os jogadores que vão trabalhar também e oferecer espetáculo. Assim, pelo menos, a gente espera. Veja aí o Fernandão. Já está. Pois não, André. Está aqui o Sérgio Baresi. Sérgio, qual a responsabilidade de dirigir o São Paulo num clássico contra o Corinthians? Sérgio Baresi. A responsabilidade é grande. Cada jogo que passa, a dificuldade vai aumentar mesmo porque nós precisamos dos pontos nesse momento. Mas nós sabemos que nós temos que ter tranquilidade, calma, atenção no máximo porque nós vamos jogar com uma grande equipe. É possível vencer? É possível vencer. Jota. Muito bem, agora os jogadores são chamados ali. Está aí a torcida corintiana. Os jogadores são chamados ali porque teremos a apresentação do hino nacional. Olha, agora há pouco tivemos a vitória do Atlético Paranaense sobre o Flamengo, lá em Curitiba, 1 a 0. Guarani e Palmeiras foi 0 a 0 em Campinas. Santos ganhou do Atlético Mineiro 2 a 0. Está aí o zagueiro William. Inter e Atlético Goianiense foi 1 a 1. Os jogos das 4 horas desse domingo. Daqui a pouco tem Vasco e Fluminense, Cruzeiro e Vitória. E aqui você vai acompanhar Corinthians e São Paulo. Nossa saudação para você também do PFC Internacional ligado aqui na transmissão do Pacaembu. Vamos então para o hino nacional. Vamos lá. Nossa saudação para você também do PFC Internacional ligado aqui na transmissão do PFC Internacional ligado aqui na transmissão do PFC Internacional. Nossa saudação para você também do PFC Internacional ligado aqui na transmissão do PFC Internacional ligado aqui na transmissão do PFC Internacional ligado aqui na transmissão do PFC Internacional. Nossa saudação para você também do PFC Internacional ligado aqui na transmissão do PFC Internacional ligado aqui na transmissão do PFC Internacional. Cumprimento dos jogadores para o PFC Internacional ligado aqui na transmissão do PFC Internacional. O modo comoplem do PFC Internacional ligado aqui na transmissão do PFC Internacional ligado aqui na transmissão do PFC Internacional. William Moraes, Danilo Souza. E agora o São Paulo. Sérgio Baresi coloca em campo. Rogério Senni é o goleiro número 1. Aí o Gianco a 2. Xandão número 13. 5, Miranda Jr. César 6. Casimiro 29. Rodrigo Souto 18. Kleber Santana 8. Marlos 16. Fernandão número 15. E o Ricardo Oliveira 99. São Paulo também num 4-4-2. Aí a distribuição dos jogadores. Aí na nossa prancheta aí, né? Não é do Joel Santana, não é nosso. Os zagueiros ali. Jean, Xandão, Miranda Jr. César, Kleber Santana, Casimiro, Rodrigo Souto e o Marlos. Fernandão e Ricardo Oliveira. Banco do São Paulo. Dênis é o goleiro reserva. Dênis é o número 33. 3, Samuel, Marcelinho, Sérgio Mota, Richarlison Fernandinho e o Jorge Wagner. Arbitragem paulista. Tá aí o Wilson Luiz Senemi. Ele é do quadro da FIFA. Trabalha com o Emerson Augusto de Carvalho, que também é da FIFA. E o Daniel Luiz Marques. José Henrique de Carvalho é o quarto árbitro, trabalhando aqui no Pacaembu. Tá aí o Rogério. Reunião dos jogadores do Corinthians. O observador do jogo, Almir Alves de Mello. Xandão tá cumprimentando ali o Miranda. São os dois zagueiros do São Paulo. Três anos e meio, já disse o André Hernand. Tá aí o Kleber Santana, o Miranda, que o São Paulo não derrota o Corinthians. Por isso que agora há pouco a gente mostrou ali nas arquibancadas aquele cutucão da torcida do Corinthians, né? Pra torcida do São Paulo. Eterno freguês, né? É o que a gente acabou de mostrar. Tá aí o Chicão. Vai começar o jogo aqui no Pacaembu. O Mano Menezes, o técnico da Seleção Brasileira, continua trabalhando, hein? Ontem ele esteve no Engenhão, acompanhando o Botafogo e Havaí. Aí o Ralf. Tudo pronto. Vai começar... Olha o Ronaldo aí também, ó. O André Sanches ali. Presidente do Corinthians. Apita o árbitro. Começa o jogo aqui no Pacaembu. Uma rivalidade de 74 anos. Começa Corinthians e São Paulo no Brasileirão 2010. É o segundo colocado o Corinthians contra o décimo quarto colocado, que é o São Paulo. Primeira jogada errada no São Paulo. Não deu lá pro Jean. Arremesso pra equipe do Corinthians. Até hoje, 285 jogos entre São Paulo e Corinthians. O Corinthians tem 107 vitórias contra 87 do São Paulo. O restante, empates. Evidentemente. 91 empates. Alessandro. Jorge Henrique. Bela devolução do Juscelet aqui pro Jorge Henrique. Vai colocar na área. Rogério. Rogério teve que trabalhar com menos de um minuto, hein? Saiu lá com o pé direito e tirou dali. Aí o Kleber Santana, Jorge Henrique. Arremesso pra equipe do Corinthians. São Paulo vai se arrumando lá atrás. Primeiro minuto de clássico no Pacaibu. Alessandro. Chega na linha de fundo ali o Alessandro. Tem dificuldade. Jorge Henrique tenta colocar na área. Pegou mal na bola. Aí o Miranda. Toque de cabeça do William pra trás. Chicão. Tava voltando de uma posição de impedimento lá o Jorge Henrique. Por isso ele não foi pra bola. Lateral, reposição para o São Paulo. Brasileirão 2010. Assista a melhor cobertura dos jogos das séries A e B no PFC. A maior quantidade de jogos ao vivo da televisão. Agora há pouco o Atlético Paranaense ganhou do Flamengo 1 a 0 em Curitiba. Foi 0 a 0 o Guarani e Palmeiras em Campinas. O Santos impôs mais uma derrota ao Atlético Mineiro. 2 a 0 para o Santos. 2 a 0 para o Santos. Internacional e Atlético Goianiense foi 1 a 1. Júlio César toca atrás. Está chegando lá pela direita o Jean. Kleber Santana está jogando ali com ele. Bola sofreu um desvio. E o Júlio César pega. O Corinthians marcou 24 gols nesse Campeonato Brasileiro. Tomou 16. Tem, portanto, saldo 8. São Paulo tem saldo 1. Marcou 18. Tomou 17. Júlio César tem o Rogério ali. Está tentando sair aqui do Jorge Henrique. E a bola ainda é do Corinthians. Alessandro. Juscelet. Juscelet não. É o Elias que estava ali na jogada. Era o Elias e agora é lateral. Primeiras observações do Maurício Noriega com bola rolando aqui no Pacaembu. É, Jota. É só para completar aquela opinião inicial. Quando chegou a informação com o Sereto. Acho que o Corinthians tem mais time hoje que o São Paulo. O São Paulo ainda procura um jeito novo de jogar. Procura dar mais qualidade. Principalmente ao seu meio campo. Ao seu setor de criação. O Corinthians com a chegada do Bruno César. E com jogadores como o próprio Elias no meio campo. É um time que cria muito mais. Em relação à surpresa que pode aprontar o Adilson Batista. A gente vai ver esse lance aí agora. Dá para falar rapidinho. A grande novidade em termos de posicionamento nesse início. É o posicionamento do Jorge Henrique. Aberto. Como se fosse um ponta direito. A gente vai ver o Jorge Henrique agora. Bem aberto aqui. Do lado direito aqui do Alessandro. Jogando em cima do Júnior César. Norie falou. Aconteceu. Olha ele com a bola. Levantamento é bom para a área. Tira dali o Jean. De primeiro o Jorge Henrique. Aí está marcado o impedimento. O assistente número um. Que é o Emerson Augusto de Carvalho. Levantou. Marcou o impedimento. Impedimento do Yarley. Olha aí. Que lance difícil, hein, Noriega? Acho que estava um pouquinho à frente, sim. Já estava um passo ali. O jogador de São Paulo sai na hora precisa. Quando a bola parte dos pés do Jorge Henrique, já está em posição de impedimento do Yarley. Fernandão tocou ali pela direita. Kleber Santana. O Jean já está se projetando. O Kleber vai bater para o gol. A bola bateu no Roberto Carlos. Jota. Olha lá. O Júnior César vem falar com o Bares agora pedindo para o Marlos descer pela esquerda. Porque o Jorge Henrique está incomodando ali o Júnior César. Aí o goleiro Júnior César. A gente viu o Alessandro também fazendo ali as suas observações para os companheiros. Júnior César. O Alessandro estava se atrapalhando. O Roberto Carlos fez o lançamento para o Jorge Henrique. Foi bom, hein. E aí o Bruno está chegando ali pela esquerda. Olha o Corinthians. Que rapidez. Deu uma escorregada ali. O garoto do Corinthians, o Bruno César. Elias recupera. Bruno. Jorge Henrique. Chega a Miranda. E aí a lateral para o Corinthians. Cinco minutos de jogo no Pacaibu. A 0 a 0 Vasco e Fluminense. 0 a 0 também Cruzeiro e Vitória. Jogos em andamento. Das 18h30. Roberto Carlos vai fazer o arremesso. Coloca na área. Olha só a bola do Roberto Carlos. Agora tranquila para o Rogério. Cléber Santana. São Paulo como visitante neste Campeonato Brasileiro. Não vence há cinco jogos. Tem falta agora do Juscelet. Em março deste ano, aqui mesmo, o Corinthians ganhou. Está aí o lance da falta. 4 a 3. 23 mil espectadores. Foi o mesmo árbitro, né? Wilson Luiz Seneb. Ali pelo meio, Casemiro. Jean. Tentou fazer o passo para o Fernandão. E Arley. Colocou bem essa bola. Ela bate no Miranda. Sai. O ato está dando escanteio. E a torcida do Corinthians estava querendo um pênalti. Olha o Ralf voltando aí. A bola teria tocado no braço do Miranda. A gente está mostrando de novo. Levantamento do Bruno César. Tirou a defesa, mas tem sobra aí, hein? Chicão na direita. Jorge Henrique. Chicão tentou desviar. Passa por todo mundo. Bruno bate. Olha o chute para o gol. Rogério. Finalização do zagueiro William para a defesa do Rogério. Escanteio batido. Roberto Carlos. Bota pressão o Corinthians. Ainda Roberto. Ricardo Oliveira tocou nessa bola. Marlos. São Paulo tenta sim pôr. Olha o Marlos. Chega ali pelo meio. Fernandão. Jean. Estava pedindo ali o Marlos. Rodrigo solto. Tocando aqui para o Júnior César. Levantamento do Júnior César. Júnior César já tira. Camina por ali o Elias. Começa quente o clássico aqui no Pacaembu. Yarnley. Estava perto dele ali o Bruno César. Ele tocou a bola no Ralf. São Paulo tem quatro vitórias. Empatou cinco e perdeu cinco nesse Campeonato Brasileiro. Roberto Carlos. Agora o Corinthians dá uma sentada no jogo. Aí o Ralf. Perceptação foi boa, hein? Ricardo Oliveira ali pelo meio. Espera alguém. Deu uma escorregada aqui o Marlos. Júnior César domina. Está 0 a 0 Vasco e Fluminense. E 0 a 0 Cruzeiro e vitória. Júnior César. Marlos. Alessandro pressionou. Na dividida. Elias. Alessandro. Olha que boa bola para o Jorge Henrique. Como ele vai bem aqui pela direita, hein? Tocou ali no meio. Devolução para ele. Vai bater para o gol. Que furada do Jorge Henrique. Furada espetacular, Jota. Mas a sacada do Adilson Batista é realmente essa. Ele sabe que o Júnior César é um desafogo do São Paulo pelo lado esquerdo. O Júnior César joga como lateral. Mas ele é, na verdade, um ala. É um jogador de muito mais capacidade ofensiva do que defensiva. E toda hora tem espaço para o Jorge Henrique jogar nas costas dele. Não há cobertura. Um dos zagueiros vai ter que sair. O São Paulo não joga mais com três zagueiros. Joga com apenas uma dupla de zagueiros. Então essa é a inteligente alternativa encontrada pelo Adilson Batista. O São Paulo precisa pensar um pouco mais na hora de armar suas jogadas pelo meio de campo, que é o setor mais fraco do time. Aquele lance eu não achei que foi pênalti, não, Jota. Aí está marcado o impedimento. O jogo está paralisado. Tem gol na rodada. Mas a gente viu agora há pouco aquela defesa do Rogério Senna na finalização do zagueiro William, né? A bola ia entrar no cantinho, hein? Tem gol na rodada. O William tocando para o Juscelet. O zagueiro Gunn faz um para o Fluminense e zero Vasco. Boa devolução. Alessandro. Jorge Henrique. Colocou ali para a entrada da área. Fernandão. O Fluminense nesse momento vai a 35 pontos. É o líder do campeonato contra 29 do Corinthians. O Fluminense está ganhando. O Corinthians está empatando. Primeiro é o Fluminense. Segundo é o Corinthians. Botafogo é o terceiro. Ceará é o quarto colocado. O Havaí é o quinto. Xandão. Os quatro últimos neste momento. O Grêmio, o Atlético Mineiro, o Goiás e o Atlético Goianias. Rodrigo Souto domina para o time do São Paulo. A frente lá para o Ricardo Oliveira. Deu corte no zagueiro. Bate para o gol. O Júlio César pega. E no momento, Jota, que o placar eletrônico mostra aqui o resultado do Fluminense. A vitória do Fluminense parcial sobre o Vasco. É claro, os jogadores do Corinthians daqui a pouco vão ficar sabendo. Você se lembra, o Roberto Carlos disse antes do jogo. Que o Corinthians tem que fazer a parte dele aqui e torcer para o Vasco lá no Maracanã. É a perseguição do Corinthians em relação ao Fluminense. Xandão. Cruzeiro em vitória. Está 0 a 0 lá em Ipatinga. William. Garoto Bruno César, que é o artilheiro do campeonato, tem oito gols. Domina. Está pressionado ali pelo Casemiro. E o Ricardo Oliveira está fora aqui do gramado, trocando as chuteiras. A gente está mostrando aqui o Ricardo Oliveira. A informação do André Hernan. Domina o William. Chicão. Agora passou pelo Chicão. Alessandro. Jorge Henrique. Os últimos nove jogos entre Corinthians e São Paulo. Nenhuma vitória do São Paulo. Chicão. William. Capitão do time. Se atrapalhou todo ali o Yarley. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Vivo. Novos planos para seu primeiro smartphone. Elias. Juscelet. Dominou mal a bola o Juscelet. Cléber Santana. Marlos. Ficou pedindo falta ali. Timidamente, né? Ele reclamava ali com o árbitro da partida. Roberto Carlos. Ralf. Bruno César. Está voltando ali para o Ralf. Liberdade ali no meio para o William. Ricardo Oliveira ainda não voltou, André. Exatamente. Está esperando a autorização do árbitro. Pana do Chicão lá para o Bruno César. Avançou. Arrisca. Bate. Tira a Miranda. Mais uma vez o zagueirão do São Paulo. Fernandão. Se atrapalhou ali o Cléber Santana. Ficou sem a bola. O William sai jogando com o Chicão. Alessandro. Continua cantando a torcida do Corinthians. Continua cantando a torcida do São Paulo aqui no Pacaibu. Jorge Henrique. Cortou o Rodrigo solto. Júlio César se atrapalhou, mas aí sofreu a falta. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Fiat Punto 2011. Agora com os novos motores e-torque. O São Paulo já bateu ali a falta. Miranda. Ajeitada do Marlos para o Júnior César. Chicão tira. Jorge Henrique. Júcilei. Sempre lembrando que o técnico da seleção brasileira, o Mano Menezes, está aqui no Pacaibu. Está assistindo a partida. Ele que acompanhou também nesse final de semana. Botafogo e Havaí no Engenhal. Júcilei. Alessandro estava se apresentando lá pela direita. Ele acabou optando pelo Jorge Henrique. Fez o corte Miranda. Recuperou Júcilei. Alessandro levantou. Chandão de cabeça. Completou ali o Rodrigo solto. Chegava Chicão. Falta do Ricardo Oliveira. Marício Doriega. 14 de jogo. Olha o Mano aí. Está aí o treinador da seleção. E está vendo um Corinthians superior nesse momento. O Mano Menezes. Que deixou esse time pronto aí para o Adilson Batista assumir. A superioridade do Corinthians vem do meio campo. Que é muito bem organizado. Muito bem posicionado. O São Paulo nesse setor vive um momento muito fraco atualmente. Perde na posse de bola. Por isso que toda hora a bola está com o jogador do Corinthians. E a equipe do Corinthians pressiona com facilidade. Jean. Chandão. Chegando na bola o William. Olha o vacilo do zagueiro do Corinthians. Saiu o goleiro. A bola vai embora. Ricardo Oliveira aproveitou o vacilo do zagueiro William. Mas aí desperdiçou na finalização. Finalização. Dá uma olhada aí. Ele tinha o Fernandão Jota entrando livre pelo meio. Passavam dois jogadores do Corinthians na marcação. Dobrou a marcação em cima dele. O goleiro já tinha saído no gol. Ele é centroavante. Ele é artilheiro. Pensou em fazer o gol. Errou na hora da finalização. Se tivesse acertado teria feito o gol. Mas ele tinha o Fernandão livre. Livre. Com o gol vazio. Um vacilo incrível do William. O William que é um bom zagueiro. Muito técnico. Mas a recuperação dele é ruim. Se ele perde a passada na corrida, fica muito difícil para ele compensar. E num vacilo, quase que ele entrega o ouro. Você vê que o presidente do Corinthians até está roendo as unhas ali. De novo aí a finalização. Você viu o Ronaldo, o presidente André Sanches. E aí o que aconteceu com o Ricardo Oliveira. Depois que ele cai, o Chicão está chegando, né? E sem querer, pé direito do Chicão atinge ali a cabeça do jogador do São Paulo. Vamos ver aqui de novo. Só um minuto do Sereto. A gente está acompanhando. Olha lá. Pé direito do Chicão. E aí o Ronaldo. Pois não, Sereto? O Adilson Batista está pedindo mais movimentação do Juscelê e do Elias. Aliás, ele chegou a dizer que quer fazer do Elias no Corinthians. O que fazia do Ramírez no Cruzeiro. Acha que os dois jogadores têm características semelhantes. Pede para o Jorge Henrique continuar jogando aberto na ponta direita. E o Jorge Henrique está reclamando de dores na virilha. Chicão. Elias. Cortou bem ali pelo meio. Rodrigo solto tocando aqui para o Kleber Santana. Aí o Rodrigo solto. Juscelê e estava na bola. Maracanã, o Fluminense vai derrotando o Vasco. 1 a 0. Gol do zagueiro. O Guam. Cruzeiro e vitória. Está 0 a 0 lá no Ipatingão. O Fluminense nesse momento com 35 pontos. Corinthians com 29. Botafogo 24. Ceará 24. São os quatro primeiros. Yarley. Bruno César. Jorge Henrique. Juscelê. Bola para o Goberto Carlos. Mete a bola na frente e vai atrás dela. Mas tinha cobertura. Mas o Goberto ainda está brigando por ela. Ficou sem ela. Kleber Santana. Cade Oliveira. Kleber Santana. Viu aqui o Fernandão pela esquerda. Manda a bola para o Fernandão. Alessandro chegava junto ali. Kleber Santana. Se atrapalha. Juscelê. Alessandro clareou para o Corinthians. Ali no meio com o Ralf. Alessandro. Jorge Henrique. Quase de bola para a equipe do Corinthians. Juscelê. Subiu lá o Jean. Toque de cabeça do Bruno César. Completou o Rodrigo. Solto o Ricardo Oliveira. Foi mal. William. Chicão. O chute certo. EsporteV. Agora está pegando fogo. Em acesso esporteV.com. E concorra a muitos prêmios. Hoje tivemos a vitória do Atlético Paranaense sobre o Flamengo. 1 a 0 em Curitiba. Guarani-Palmeiras foi 0 a 0. Santos 2 Atlético Mineiro 0. Inter 1 Atlético Uniense 1. Juscelê. Alessandro. Chicão. Jorge Henrique. Levantou. Mergulhou. Tocca de cabeça. E Arley. Que jogada bonita. Belo levantamento do Jorge Henrique. Mergulho do Yarley. Passou perto ali no travessão. Você viu, Jota, o que aconteceu nesse lance. O Miranda estava ajudando a marcar o Jorge Henrique aqui. Aquele problema da cobertura. Pelo fato de o Júnior César não ser um grande marcador. O Jorge Henrique conseguiu cruzar. E não tinha ninguém na área. Para ajudar na marcação do Yarley. Que é pequenininho. Ficou na briga com o Xandão. Se posicionou à frente. Cabeceou praticamente sem marcação. É que ele pegou muito embaixo. Está marcada uma falta ali. Falta sofrida pelo Casemiro. De novo aí o lance. Foi desequilibrado ali pelo Bruno César. O 10 do Corinthians. Para a Cana. Primeiro tempo. Fluminense 1. Vasco 0. Primeiro tempo também lá em Ipatinga. Cruzeiro e Vitória 0 a 0. Júnior César. Cléber Santana. Subiu e não pegou nada o Ralf. Agora o toque de cabeça do Alessandro. Elias não consegue dominar o Jorge Henrique. Cartola Sport TV. Acesse o site sporttv.com e participe. Está aí o Jorge Henrique. Aberto o Carlos está ali acompanhando o Marlos. Esse é o Miranda. Vai fazer o arremesso aqui o time do São Paulo. Não estava achando ninguém. William. Bruno César. Yarnley. Tirou de lá o Xandão. Chicão de cabeça. Bala bateu no William. Casemiro. Completamente impedido. Ricardo Oliveira. Daí o Adilson Batista. Só se o PFC aqui você tem mais vantagens. Skol. A cerveja que desce redondo. Nós vimos ali o lance do impedimento. Anotado lá pelo Daniel Marques. Que é o assistente 2. Trio paulista para um encontro paulista aqui no Pacaembu. Elias. Pé direito. Bate. Gol. Do Corinthians. Elias. De fora da área. 21 minutos de jogo no Pacaembu. Recebeu. Ajeitou e mandou no canto. 1 para o Corinthians. 0 para o São Paulo. A jogada foi muito bonita, Jota. Muito bem trabalhada pelo time do Corinthians. No toque de bola no meio campo. Bruno César. Ralf. Até chegar no Elias. Elias jogando nessa posição. Cuja informação foi trazida pelo Sereto mais próximo do gol. É um jogador de enorme potencial. E o meio campo do São Paulo não existe. Meio campo do São Paulo completamente perdido. O time é todo remendado. Um querendo fazer a função do outro. Assim está fácil. Nós temos aí 22 minutos de jogo. Só o Corinthians jogou. São Paulo tentou marcar o Corinthians. Não conseguiu. Teve aquela chance na falha individual do Willian. Não aproveitou. O resto do jogo foi o Corinthians tocando. O Corinthians pressionando. E o São Paulo correndo atrás. Já são oito gols do Elias na temporada. Mas é o segundo gol dele. Depois que passou a atuar nessa posição mais à frente. Ele fez o gol da vitória sobre o Flamengo. E o Adilson fica o tempo todo pedindo para o Elias chegar mais à frente no ataque. Olha o São Paulo com o Rodrigo solto. Ricardo Oliveira domina. São Paulo toma o gol. Ele arrisca de longe. Pega mal. Bola fácil. Está aí o Adilson Batista. Defesa do goleiro Júlio César. Jota aí na hora do gol. Rogério Senna fez questão de dar uma bronca em todo o meio de campo. E a bronca sobrou principalmente para o Casemiro. Que segundo o Rogério tinha que estar marcando o Elias. Toque de cabeça do Jorge Henrique. A bola Miranda. Vai recuar para o Rogério. Continua a diferença de quatro pontos do líder para o vice-líder. Fluminense está ganhando 35 pontos. O Corinthians também ganhando 31 pontos. Primeiro colocado e o segundo colocado. Ricardo Oliveira. Belo porte. Arrumou. E aí ele marcou uma falta do William. O Wilson Senna marca a falta do zagueiro capitão do Corinthians. Está aí o lance. Ele marcou a falta por entender que foi um lance que coloca em risco a integridade física do atleta adversário. Foi o carrinho do William. O próprio William até sabe que é passível essa marcação de falta. Ele pode não ter encostado no Ricardo Oliveira. Ele não encostou porque o Ricardo Oliveira pulou. Eu concordo com essa marcação do Seneme. O carrinho foi realmente perigoso do William. É de goleiro para goleiro, hein? Júlio César está montando a barreira. E o Rogério Senna arrumou a bola. Aí o Rogério. Passagem de 24 para 25 minutos de jogo. O Seneme está fazendo ali a advertência ao pessoal da barreira. Vários jogadores do São Paulo ali também. Não sei como o goleiro pode enxergar a bola com tanta gente ali, né? Talvez nem esteja vendo mesmo. Ó. Está aí o Júlio César. O Rogério Senna vai bater. Está 1 a 0 para o Corinthians. O Rogério bate! Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. HSBC. Ajudando sua empresa a fazer negócios com o mundo. Você viu ali. Acompanhou ali toda a ação do goleiro do Corinthians. Da falta bem batida pelo Rogério. Passou muito perto ali do travessão. Tira dali Roberto Carlos. Ralf chegou. Ricardo Oliveira tocou na bola. Chicão. Casemiro. Lateral para o Corinthians. Jota, há pouco o Jorge Henrique veio aqui. Mais uma vez reclamou de uma contusão muscular. Próxima virilha. Está sentindo dores. Preocupação aqui do médico do Corinthians, doutor Paulo Faria. Estávamos mostrando ali o Jorge Henrique. Está com desconforto ali como o Sereto acentuou, né? O 23 do Corinthians. Roberto Carlos coloca lá na frente. E ele marcou falta, hein? Falta no Bruno César. Ali pertinho da linha da área. Jean chega ali para falar com o árbitro. Está marcada a falta favorecendo a equipe do Corinthians. Aí o Casemiro. Menino do São Paulo que estava no lance. Balança a cabeça ali, né? Reprovando a marcação do Wilson Seneb. São 26 minutos. Corinthians marcou aos 21 com Elias. Bruno César na bola. Direto com muita força. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Speed melhorando a vida de 3 milhões de famílias. Telefônica. Cruzeiro e vitória. Continua 0 a 0 lá em Ipatinga. Fluminense vai derrotando o Vasco no Clássico lá do Maracanã. 1 a 0 para o Fluminense. Fluminense ganhando. O Corinthians ganhando. Eles vão abrindo, né? Sobre o 5º colocado, que é uma 4º colocado. 5º colocado, olha. Fluminense agora tem 11 pontos de vantagem sobre o 4º colocado, que é o Ceará. Botafogo também, né? Que tem 24. E depois o Havaí aparece com 22. Iranda. Gian. Rodrigo solto. Bola para o Xandão. Sempre que se enfrentam aqui no Pacaembu, Corinthians e São Paulo, muito equilíbrio, hein? Já, já eu falo. Tenta chegar por ali o Marlos. Juscelet. Tomou a bola do jogador do São Paulo. William. Levantou lá para o meio do campo. Tentativa do Yarley. Bruno César devolveu Yarley. Falta do Xandão. Mas ele está vendo de novo, ó. Nenhum cartão até agora no clássico aqui do Pacaembu. Bateu o Roberto. Rogério. 124 vezes, Corinthians e São Paulo se enfrentaram aqui no Pacaembu. 46 vitórias do Corinthians. 45 do São Paulo. Foram 33 empates. Clébia Santana. Tinha. Hoje o Atlético Paranaense derrotou o Flamengo lá em Curitiba. 1 a 0 para o Atlético. E o Atlético saiu da zona de rebaixamento. O Grêmio entrou. Voltou, né? Ricardo Oliveira. Encheu o pé ali o Ralf. Xandão. Yarley. Levou a melhor o Yarley. O Arthur entendeu que foi falta, né? Que aconteceu a falta do Yarley. Essa quem marcou foi o auxiliar. O Emerson Carvalho. A gente está mostrando aí como é que foi. Jean. Essa é a 15ª godada do Brasileirão 2010. Já, já vamos para o encegamento do primeiro turno, hein? 19 godadas do primeiro turno, né? Junior Cesar. Chegando na bola aqui o Cléber Santana. Domina Marlos. Casemiro. Junior Cesar. Juscelin. Jorge Henrique. Elias. O autor do gol. Esse é o Ralf. Roberto Carlos dispara lá pela esquerda. A bola é dele. Bateu no calcanhar. Não levou sorte agora o Roberto Carlos. Marlos. Não pega ali o Cléber Santana. Um reclamou do outro agora, né? O Marlos olhou para o Cléber Santana. O Cléber Santana reclamou do passe do Marlos. Chegando Elias. Roberto Carlos. E Arley. Roberto. E aí o Ralf. Vai trabalhando a sabala o time do Corinthians. 30 minutos no primeiro tempo. Xandão se recupera. Maurício Noriega. O São Paulo tenta dar uma equilibrada no jogo, Jota, através da qualidade individual de alguns jogadores. Em especial do Fernandão e do Ricardo Oliveira, que quando pegam a bola realmente dão muito trabalho. Coletivamente, o Corinthians é muito superior, né? Essa questão do meio campo, olha o Corinthians chegando, Jota. É o Elias. Boa bola para o Yarley. Tentou sair do zagueiro e até cometeu a falta. Essa questão do meio campo, ela é gritante, né? Todo mundo, e todo mundo entende de futebol, percebe que o time de São Paulo tem uma enorme dificuldade em criar alguma coisa. O Rodrigo Soto tenta marcar alguma coisa, o Casemiro também tenta. Cai no Kleber Santana, não é a função dele, não é um pensador, não é um organizador. Fernandão é meio atacante, é o homem de jogar mais perto do gol. O Marlos, muita gente pode achar que poderia ser um organizador, também não é. É meio atacante, jogador mais de lado de campo. Então, quando o São Paulo tem a bola, dificilmente acontece alguma coisa. Aí entrega para o Corinthians, o Corinthians mais organizado, contra-ataca. Ricardo Oliveira não está valendo, não. Não, não está valendo, não. O Daniel Luiz Marques. E a torcida do Corinthians agora aproveita. Olha o lance aí, ó. Estava adiantado, realmente. Estava impedido. O Cidu Corinthians aproveitou para tirar uma ali do Ricardo Oliveira, porque ele tentou, tentou, tentou e não conseguiu colocar a bola lá dentro. Mas estava impedido. E a defesa do Júlio César, né? Estava no embalo, com a perna esquerda, ele conseguiu tocar na bola. O São Paulo está perdendo o jogo aqui, está perdendo também uma posição, hein? Quando começou o jogo, era o décimo quarto. Agora o São Paulo é o décimo quinto. Atlético Paranaense é o décimo quarto. O São Paulo está encostadinho ali na zona do rebaixamento. Jota, chama a atenção aqui. O Adilson Batista pede o tempo todo para o Corinthians continuar atacando. Ele quer o Corinthians agredindo o São Paulo. Está preocupado, sim, com o contra-ataque, sobretudo com o Marlos. Está pedindo para o time ter atenção na marcação do Marlos. Mas pede para o Corinthians atacar. Alessandro. Jorge Henrique. Bruno César com Jorge Henrique. Na frente para o Alessandro. Sócio PFC. Aqui você tem mais vantagens. Ipiranga. Programa de fidelidade e quilômetros de vantagens. Participe. A última derrota do Corinthians para o São Paulo aqui no Pacaembu foi em 2005, né? Aquela goleada de 5 a 1 quando o Daniel Passarella caiu. Bola goleada aqui para o Júnior César. Levantou o Kleber Santana, foi para a bola. O Willian estava ali com ele. Tiro de meta. J.O., o Sérgio está achando que o São Paulo está imprimindo muita velocidade em certas jogadas. Está pedindo para o time cadenciar mais a bola e achar os espaços na forte marcação do Corinthians, segundo o técnico do São Paulo. Veja aí o Sérgio Marese. Aí a galera corintiana no Maracanã. Continua Fluminense 1, Vasco 0. Fluminense líder 35, Corinthians o segundo colocado, 31. Chicão. Yarley. Alessandro. Juscelen. Rodrigo solto. Ricardo Oliveira. Fernandão. Kleber Santana vacilou, mas ele marcou uma falta do Alessandro. Acertaram a orelha ali do Kleber Santana. Bola parada para a equipe do São Paulo. São Paulo já bateu. Miranda. O chute certo, Sport TV, agora está pegando fogo. Acesse sporttv.com e concorra a muitos prêmios. Roubadas de bola. Vamos ver. Estamos com 35 minutos de jogo. 6 do Corinthians, 1 apenas do São Paulo. Alessandro. Chega a bola aqui no Jorge Henrique, no passe do Elias. Alessandro. Bruno César. Roberto Carlos lá do outro lado. Apareceu para cortar Xandão. Sai jogando o zagueiro. Jean está acompanhando. Barnos está por ali também. Kleber Santana domina. Se apresentou pelo meio. Rodrigo solto. Casemiro. Kleber Santana. Fernandão. Jean. Rodrigo solto domina. Tentou colocar lá na frente. Falta do Willian. Está marcando o Wilson Senemi. Falta no Marlos. Olha o lance aí, ó. De novo aí a falta cometida pelo capitão do Corinthians, Willian. Corinthians e São Paulo já decidiram nove vezes o campeonato paulista. Cinco títulos para o Corinthians. Quatro para o São Paulo. Está lá para bater o São Paulo. Está aí o goleiro Júlio César. Não tem nem barreira, hein? Fernandão marcado ali pelo Willian. Na bola, Jean. Olha o toque. Desvio. Escanteio. Está confirmando o árbitro. Júlio César está dizendo que não, hein? E o Bandeira estava dando tiro de meta. Lance confuso ali. Teria resvalado ainda no jogador do São Paulo? Ou não, né? Veja aí o Ralf. Rodrigo solto. Ralf está marcando. Vai bater o escanteio Jean. A meia altura. Júlio César com a bola. Ontem, sábado, tivemos Botafogo 1, Havaí 0, Goiás 1, Grêmio Prudente 2, Ceará 2, Grêmio 1. Jogos que aconteceram no sábado. Wilson Senemi, você viu ali. Xandão. Casemiro. Maurício Noriega, 38, o primeiro tempo para Caimbo. O Corinthians imprimiu uma velocidade muito grande ao jogo no início. É natural que haja essa queda agora. Queda que interessa ao São Paulo, como o treinador do São Paulo, o jovem treinador, o Sérgio Baresi, observou. Se colocar correria, o time não consegue dar uma sequência de passes. Está desorganizado, está mal posicionado. Perde a bola, acaba tomando contra a gopa. Então, se o São Paulo ficar mais tempo com a bola, é melhor para ele, porque não toma sufoco. O problema é saber o que fazer com a bola quando estiver com ela. Esse é o dilema da equipe do São Paulo. E o Corinthians, talvez por esse problema que o Jorge Henrique tem reclamado aí, de uma lesão, está com uma dificuldade, parou de jogar um pouco pelo lado direito. Talvez ele não tenha condição de imprimir aquele ritmo que imprimiu nos primeiros minutos. Alessandro recebeu do Jorge Henrique, bateu, bateu prensado com o Júnior César. Clévia Santana, Miranda, Xandão, Jean. Elias marcou aos 21. Roberto tocando ali no meio. Ralf. Corinthians e São Paulo decidiram o Campeonato Brasileiro de 1990. Corinthians foi o campeão. Rodrigo Souto. 20 anos, né? Clévia Santana. Fernandão. Bola passou pelo Roberto. Correu bastante lá e chegou. Marlos. Aí o Marlos. Juscelê furou. Fernandão. Júnior César. Clévia Santana. Fez o bloqueio ali o Ralf. E depois cometeu a falta ali, né? Falta do Ralf. Temos gol na rodada. Eder Luiz empata para o Vasco. Vasco 1. Fluminense 1. O Bruno César está ali. O Bruno César apenas. O jogo está empatado lá no Maracanã. Fica ali na barreira. Jean, papel direto. Brasileirão 2010. Assista a melhor cobertura dos jogos das séries A e B no PFC. A maior quantidade de jogos ao vivo da televisão. Alessandro. A informação do empate do Vasco já chegou no banco do Corinthians. chega rápido, chega rápido. E agora chega o Pacaembu aqui, né? Pelo serviço de som. O gol do Vasco. Elias. Aí o Elias. Protege bem a bola. Mas aí cochilou. William. Roberto Carlos. Yarley. 41 do primeiro tempo. Xandão. Tomou a bola do Yarley. 1x1 Vasco e Fluminense. 1x0 aqui para o Corinthians. 0x0 Cruzeiro e vitória. Os jogos das 6h30 deste domingo. Jota, falando em reposição de peças, né? No São Paulo. O Dagoberto, que vinha sendo alvo de críticas, foi barrado pelo Sérgio Baresi. E nem no banco de reservas fica. E ganhou folga no fim de semana. Bola do Juscelet aqui para o Jorge Henrique. O Alessandro está chegando, hein? Jorge Henrique vai levantar. Levantou. Tira, Xandão. Alessandro foi para a bola. Escanteio para o Corinthians. O Rodrigo solta, que colocou a bola para fora. Está aí a galera corintiana aqui no Pacaibu. 1x0 para o Corinthians. Finalzinho de primeiro tempo. São Paulo, que nos últimos quatro anos ganhou três vezes o Campeonato Brasileiro. São Paulo de Rogério Senne. Bruno César bateu. Elias. Rola a bola para o Roberto Carlos. Levantou aqui. Está marcado impedimento do Bruno César. Emerson Augusto de Carvalho marcou. E a gente está vendo que ele marcou bem. Tomando como referência ali a linha da área, né? Estava adiantado, estava impedido. A Dilson olhou para o Ganógio ali. Dilson Batista. Sempre lembrando que Mano Menezes, o técnico da seleção brasileira, está assistindo a partida aqui no Pacaibu. Fernandão. Fernandão. Marlos. Rodrigo solto. Marlos. Na frente para o Júnior César. Alessandro chegou junto e mandou a bola para esse canteio. 43 é o primeiro tempo. Diferença agora do Corinthians para o Fluminense, né? De dois pontos. O Corinthians está vencendo. O Fluminense está empatando. O Fluminense líder 33. O Corinthians 31. Rodrigo. Jean. Jogou lá dentro. Tirou. Chicão. Casemiro. Trombou lá com o Willian. Toca na bola. Lance bom. Atenção. Não. Não está valendo, não. Ele marcou toque do Casemiro, né? O Ricardo Oliveira ia sair sozinho, hein? Aí, ó. Vamos ver se houve mesmo ou não. Você viu o toque aí, Nuri? Ou ele marcou uma falta do Casemiro? O hábito sinalizou como um toque de mão. É. Tentar ver de novo aí. Não ficou muito claro, né? Até pelo posicionamento do próprio jogador. Em relação à câmera. As nossas câmeras. Mas houve muita reclamação por parte do pessoal. São Paulo. Mais um. Presente ali pro Bruno César. Chega Jorge Henrique. Para pra dentro. Gol! Elias! Outro gol do Elias. 44 do primeiro tempo no Pacaembu. Para a alegria da galera corinthiana. Jorge Henrique mandou a bola para dentro da pequena área. O Elias estava acompanhando. O Corinthians faz 2 a 0 no São Paulo. Nas duas grandes sacadas, se a gente pode chamar assim, do Adilson Batista em termos táticos. O Jorge Henrique jogando muito aberto pela direita. Aproveitando a avenida deixada pelo Júnior César. E o Elias, dessa vez, jogando muito mais próximo do gol adversário. Jogando centralizado, na maior parte das vezes, à frente dos dois zagueiros do Corinthians. E aproveitando esse espaço ali. Está muito bem no jogo o time do Corinthians. Enfantamento pra área do Corinthians. Júlio César. Vamos ouvir a galera do Corinthians. Vamos lá.